Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, quando a coisa parece que chegou no limite da criatividade, eis aí mais uma criatura para mostrar que essa definição não tem limites. Mas vamos entender melhor. O senador Chiquinho Feitosa protocolou um projeto de lei no Senado Federal pedindo a criação de uma nova moeda oficial para o Brasil, o Real Verde, que teria parte de seu funcionamento garantido pela tecnologia blockchain. A nova moeda nacional seria uma espécie de token nativo do mercado brasileiro de redução de emissões e, portanto, estaria vinculado a toda a indústria de crédito de carbono, diferentes formas de compensação de emissão de poluição e redução de gases de efeito estufa. Para tanto, o senador pede a alteração das leis nº 11.284, de 2 de março de 2006, 12.187, de 29 de dezembro de 2009, 13.493, de 17 de outubro de 2017, pedindo a criação do Real Verde, que será o ativo que irá representar o valor das diversas ações de compensação ambiental. De acordo com o artigo 2º, fica criada a moeda Real Verde, que representará os ativos ambientais oriundos da contabilização do PIB na forma do regulamento, destaca o PL. Segundo o senador, a medida é necessária, pois o mundo caminha para uma economia baseada na baixa emissão de carbono, que, segundo ele, se dá não apenas pelas razões ambientais, mas também pela insustentabilidade do atual modelo econômico. Os combustíveis fósseis, mesmo longe do seu esgotamento, em termos de quantidade, receberão cada vez menos financiamento, seja por seus evidentes efeitos deletérios, seja pela cada vez maior percepção de que os elevados investimentos para o seu aproveitamento terão cada vez menos retorno. Esse processo disruptivo já demanda os estados nacionais e das grandes corporações esforços igualmente gigantescos, no sentido de construir instituições e ferramentas especialmente de cunho legal e mercadológico minimamente capazes de regular esse novo mundo, justifica. No entanto, apesar da urgência em estabelecer medidas de preservação ambiental, o senador reconhece que as medidas ainda carecem de incentivo para serem amplamente adotadas pelas partes integrantes do processo. Para tanto, ele aponta que é fundamental para o desenvolvimento desse segmento o cálculo do custo social dessas emissões, quantificadas e vinculadas a produtos e serviços incorporadas aos seus custos de produção. E para atender essa demanda, ele pede a criação do produto interno verde, que terá como moeda oficial o real verde como parte de seu funcionamento vinculado à tecnologia blockchain. A formação desses preços sempre considerará as variáveis locais, as diferentes políticas adotadas e o nível dos avanços tecnológicos anti-emissões. Para tanto, inovamos ao acrescentar a Lei 13.493 de 2017, que cria o produto interno verde-PIV, a criação de uma nova moeda, o real verde. Imaginamos que a partir de sua regulamentação seja possível conferir-lhe credibilidade e segurança, por exemplo, por meio de rastreamento via blockchain destaca. E bom pessoal, o que a gente observa são cada vez mais medidas para controlar alguma coisa. E se a gente parar para analisar bem, a coisa em si não importa. Importa apenas que você detenha o controle disso e acima disso tenha algum lucro. O real digital, o real verde, são apenas nomes diferentes para uma mesma intenção.